Ah, isso vai ser bem interessante. Imagine enfrentar você. Lutem! Acha que pode lutar comigo desse jeito? Acha que pode ficar parado! Sono eterno! Patético! Ah, vocês mortais! Problemas? Nunca mesmo! Sono eterno! Eu vou acabar sempre! Isso é tudo? Engaia no abismo! Eu não posso ficar aqui desperdiçando meu tempo. Por isso, durma pra sempre! Agora vai dormir! O eterno! Agora, durma pra sempre! Não se sinta mal! Vencedor! Falta muita prudência em você! Tchau!